Bom dia meus amigos, tudo em ordem por aí, desde já estou passando aí para desejar uma boa semana para vocês mostrar aí mais um benefício que a nossa absoluta da Estara tem aí, a parte do sistema de autotransporte foi plantou no talhão mais distante, recolheu o sistema aí ó, se fechou e está transportando legal o transporte dela é muito simples, ergue ali, se fecha e olha como ela fica alta do chão olha a diferença, pode passar em curva de nível, num lugar que as vezes o pessoal vai achar que vai pegar os carrinhos o nosso sistema, ele ergue muito bem ali para autotransporte, fica bem estreita, pode ver que ele está andando ali quase no meio da pista mas ele pode vir para o lado aqui que dá para passar outro veículo tranquilo choveu bastante pessoal aqui na nossa região aqui, graças a Deus, uma chuva muito boa final de semana, hoje é segunda né, ao final de semana choveu bem para todo mundo aí todo mundo finalizando o plantio, plantando aí com muita perfeição com o nosso sistema Estara além de ter o DPS né, possui várias vantagens, várias tecnologias aí, que facilita muito beleza meus amigos, vocês que gostaram do vídeo até agora, deixa um like aí para fortalecer o canal boa semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima, valeu se gostou desse vídeo, deixa um like aí, para fortalecer, beleza? valeu, tchau tchau